Nesse próximo domingo será realizada a eleição para a escolha da nova mesa diretora da Acrivale. E nós viemos até o recinto para conversar com o atual presidente Roberto Tolove para falar sobre a escolha da nova mesa diretora e também sobre o seu período à frente da presidência aqui da Acrivale do município de Joara. Domingo dia 27 de outubro, a partir das 8 horas da manhã até as 11 horas. A eleição da nova diretoria já formada já, todo mundo empolgado e com certeza vai ser uma excelente diretoria. Tolove, durante esse tempo seu que você esteve à frente da Acrivale, foram vários trabalhos aí, vários eventos realizados. Como que foi durante o seu período de mandato? Realmente estar à frente da Acrivale não é fácil, é um compromisso muito grande, mas graças a Deus fizemos bons eventos aqui na Acrivale, como o Saleiro, como a Acrivale na Brasa. Então realmente eu saio com um grau de satisfação alto, apesar de não conseguir realizar o que eu tentei realizar, mas eu saio agradecido a toda a minha diretoria que esteve junto comigo nesse período. E graças a Deus, com as contas, não tão em dia quanto eu esperava, mas dentro da normalidade. Então graças a Deus, tudo bem. Eu só desejo muita sorte à nova diretoria daqui adiante. Tolove, durante essa trajetória sua como presidente da Acrivale, teve algumas situações que acabou deixando a desejar. O que você pode falar sobre isso? Tivemos, como você mesmo sabe, todo mundo da população do Juara sabe, os imprevistos aqui na Acrivale com acidente, até acidente fatal. E isso realmente prejudicou muito a Acrivale em questão financeira, que teve muito gasto, tivemos um gasto de quase 300 mil reais com esses acidentados, até hoje estamos tendo. Então isso realmente ficou, faltou para Acrivale, foi uma perca muito grande, até para a população do Juara, que não conseguiu realizar a Trigérgica do Mestre Poval de 2024, por esse motivo realmente financeiro mesmo, não foi outro motivo. Então a gente resolveu, junto com a diretoria, se precaver, se prevenir, para se estruturar melhor para 2025. E agora o que você espera após essa eleição da escolha da nova mesa diretora? Eu espero que eles conduzam isso aqui da melhor forma possível, que Deus abençoe a eles, que dê muita sabedoria ao presidente, o novo presidente Ricardo Bianchini, a tesoureira Jaqueline Pelvezan, e toda a sua equipe, toda a sua diretoria, que Deus abençoe, e que façam um ótimo trabalho, porque isso aqui merece tudo de bom, porque o Juara, isso aqui é uma referência para a Juara, é um patrimônio de Juara, e a gente todo mundo torce por isso aqui, para permanecer por muito e muito tempo. E aí